O sucesso, para mim, é consequência. Então, o sucesso é consequência de muita dedicação, o sucesso é consequência de muita persistência, de um trabalho bem feito, duro. Então, para mim, o meu segredo é dedicação, persistência, e fazer, acreditar em você, você pode fazer, você vai fazer. Dedicação, persistência é isso. Então, eu acho que o segredo do meu sucesso foi isso. Eu quis, fui, peguei, fiz acontecer e aconteceu.